Nas tardes de domingo, tudo pode mudar, tudo, tudo mudar. Não houve crash, no som da porta quebrada, no slam da rodada, equilibrada nos dedos, com a força do interior, do crachá negro, o RG no peito, ensina a formação das ruas, saindo do sujeito cilada, em carência viva, agarrada aos dias, a essência é forjada no superar o pesar, no existir a se transformar, onde a gente malha o ser robô. Natália pagou. Este é o episódio Poesia para Sentir. Natália pagou. Estamos no grupo O Estado MS, na plataforma de streaming O Estado Play. Agora é com você, Natália. Obrigada. Tempo é, tempo há, tempo é, tempo há. O tempo pediu ao tempo, um tempo para pensar. O tempo respondeu ao tempo. Pense, venha me falar. Venho de um tempo, onde não há mais tempo. Tudo acontece rápido demais para os jovens argumentos. O que entendemos sobre o tempo? Sobre quem somos e de onde viemos? Sem enterrar umbigos, aterramos rios e riachos. Sem medo do próprio descaso, descaso com si próprio. Vendemos terra grilada, bebemos água cagada e achamos que nada. Nada disso afeta a nossa rotina diária. Venho de um tempo, onde não há mais tempo. Falta. Quatro horas de trânsito, oito de trabalho, duas de almoço. Que horas eu sou crítica e politizada? Política e polícias. Polícias e milícias. Milícias, malícias, ma... Não. Não confunda com mandinga. Mandinga é a arte de correr com o tempo. Fazer de o tempo um templo de o aprender. Tornar-se senhora do próprio tempo. Sujeita que conseguiu se conhecer. No tempo onde não se respeitam os senhores e seus reinos. Onde terra, fogo, água, são só elementos, não elementares. Mas eu me desfaço. E como ampulheta, me desdobro. E deixo em minhas letras, registro para a história. Muito obrigada. Olá a todos. Que maravilha essa viagem que você trouxe pra gente. Mas o que é que funciona com você, Natália? Você é do Rio Grande do Sul, falando nessa conexão RS com Mato Grosso do Sul. Fala aí de você um pouco. Sim, eu sou Natália Pagô. Eu tenho 26 anos. Sou poeta, educadora, licenciada em ciências biológicas. E sou uma pessoa que está aí desse corre, né? Da produção cultural, do movimento de cultura, de rua. Da educação permeada à literatura, permeada à cultura. Tentando trazer um pouco aí da educação das relações étnico-raciais. A promoção de educação antirracista. Atividades que a gente realiza na escola. Sou integrante da iniciativa cultural Poetas Vivos. Uma iniciativa cultural afro-centrada. Que nasceu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas também tem atividades no Acre. No norte do país. Nós somos artistas independentes. Escritores, compositores, beatmakers, MCs. E a gente trabalha realmente tentando juntar as vertentes, digamos assim. Somos múltiplos. E hoje a gente trabalha com literatura, educação e música. Então, a gente faz realmente esse grande shake aí. Para abarcar mais poetas, abarcar mais artistas. Fomentando realmente a arte periférica, a arte preta. A literatura preta, né? E empoderamento, assim, no sentido do empoderar da palavra, da arte, do ser e existir no mundo. Enquanto ser humano. Natália, eu acompanho o Instagram de vocês. Eu vejo que é intenso o movimento lá. É constante, é diário. Como que é a cena cultural aí em Porto Alegre? Porto Alegre é uma cidade que tem uma cultura efervescente, né? Apesar do desejo de muitas pessoas, assim, de muitos governadores, prefeitos, de ir silenciando isso, né? Aqui a gente tem uma repressão muito forte da polícia e da brigada militar sobre os artistas, sobre a movimentação cultural na rua. Mas, mesmo assim, tem uma vertente muito forte, tanto no hip-hop, quanto no samba, né? E a poesia também entra junto. O slam está desde 2017 aqui. O Poetas Vivos nasceu em 2018. Então, a gente pega os sarais também, né? O sarau, o papo poético é uma grande referência para a gente aqui em Porto Alegre. Mas a gente está sempre correndo atrás, fazendo, muitas vezes, a cultura acontecer, né? Promovendo eventos, intervenções poéticas, saraus, fazendo, realmente, o corre acontecer. Porque a cultura, de uma forma geral, como a gente já estava falando antes no backstage, né? Já é muito centralizado o eixo Rio-São Paulo. Isso já acontece naturalmente, né? Naturalmente. Existe uma imposição aí de mídias, grandes mídias, se localizarem nesse eixo. E nós, enquanto negros sulistas, então a gente tem que fazer, mexer mais ainda a estrutura para conseguir mostrar que existe esse tipo de arte, esse tipo de cultura, que estamos vivos, estamos ativos e fazendo a coisa acontecer, assim, com qualidade, com profissionalismo, com muito amor, com muita dedicação. Eu não sei como você vê aí, mas aqui a gente vê também que, como é Poetas Vivos, né? A gente lembra sempre da sociedade dos poetas mortos. E a gente vê essa valorização da arte pós-vida, né? Quando a pessoa já se foi, como que vocês conseguem atingir a população? Como que a comunidade reage à ação cultural de vocês? Principalmente a poesia, né? Que é a arte mais ralé, vamos dizer assim, é que está lá no finalzinho de todas as outras artes. É, eu acho que é porque é a base, né? E muitas vezes a gente só dá valor para quando já está glamourizado, quando já tem purpurina, quando já, né? Quando está o fruto pronto. Ninguém dá bola para a árvore quando está no inverno, só tem o galho. E, na verdade, é ela que está segurando toda a energia da planta, né? Para poder florescer e frutificar. Então, eu acho que a poesia seria isso, assim. Ela é as grandes raízes, a estrutura. Porque ela vem dessa comunicação, né? Ela vem do se expressar e da oralidade, do sentimento. Realmente, dessa coisa que não tem muita regra. Eu gosto de dizer isso porque, apesar de, né? A literatura existir, existia ciência, existia pesquisadores que devem ser valorizados. Mas a poesia dá essa liberdade de se expressar. Sem grandes regras, sem grandes fórmulas e quadrados. E a população acaba, assim, apoiando, né? Eu acho que eles já estão acostumados com a gente, porque a gente está na rua. Dia sim, outro também. Os meus colegas vão muito, assim, fazer intervenções nas ruas, nas escolas. Nós vamos muito. E a população, ela está cada vez mais aderindo, acolhendo. Claro, sempre tem quem não gosta, quem vai olhar torto. Até mesmo, às vezes, alguém que agride a gente verbalmente. Mas, de uma forma geral, eu acredito que a poesia está ganhando muito espaço. O Islã está vindo também com essa força para dar um protagonismo à palavra, né? E graças, assim, à cultura mesmo da cidade, de ser uma cidade que gosta de cultura, a gente tem uma boa recepção. A gente faz muita parceria com educadores, com professoras. São os nossos grandes parceiros, assim, nessa caminhada. E eu vejo que a iniciativa feminina e das pretas femininas é bem maior, né? Aqui nós temos o Islã das camélias. Como que é o Islã? Como que você consegue explicar o Islã para as pessoas que são, no caso, essas pessoas que são mais ignorantes, por falta de conhecimento mesmo, da importância da poesia? Que, além de conhecimento, ela traz a cura para a pessoa também, né? Com certeza. É, eu acho que tem exatamente isso, né? Eu até estava num seminário que disseram que realmente as mulheres negras se identificam muito mais com a poesia. Exatamente por tudo isso, por essa liberdade de expressão, por essa autorização de expressar sentimento, pela fluidez, a rapidez com que tu escreve, com que tu lê um texto, né? Como que tu vai ler Shakespeare, tendo, sei lá, que trabalhar oito horas por dia, né? Pegando quatro horas de trânsito, oito de trabalho, duas de almoço, que horas eu sou crítica e politizada? Então, eu acho que a poesia, ela ajuda nisso, ela é rápida. São doses diárias, são sopros, né, de vida. E, com certeza, a poesia cura. Eu tenho certeza plena disso, assim. Que a poesia cura a arte num todo, ela cura. Ela é cura. E eu acho que a poesia dá esse espaço às mulheres negras. E, às vezes, as mulheres negras, na verdade, elas estão em todos os espaços. Buscando. Traz reconhecimento e inclusão também, né, Natália? Com certeza. Traz o direito de ter a própria voz. É sobre isso, né? Ali, quando a gente vê Conceição Evaristo, tudo mais. São mulheres que conseguem essa... Não é uma autorização, mas elas se apropriam de tal forma que ninguém consegue desempoderar elas, ninguém consegue desautorizar elas, ninguém consegue tirar esse reconhecimento delas. Pela forma com que a poesia é tão permeada por quem elas são que não tem como alguém desautorizar alguém de ser, de existir e se colocar no mundo. Eu acho que a poesia dá esse poder a todos. E as mulheres negras também. E é preciso mostrar que existem esses instrumentos, né? Que muitas pessoas, principalmente das comunidades, elas não reconhecem elas na poesia, apesar de fazer poesia, né? Sim. Sim, quando a gente fala... Muitas vezes a gente vai na escola e fala assim, e aí, galera, quem gosta de poesia? Um, dois, levanta a mão. Quem gosta de rap? Vários. Quem gosta de funk? Vários. Quem gosta de samba? Vários. Mas samba, funk e rap também são poesia. Existe uma letra, existe uma base, uma mensagem. Muitas vezes tu não vai concordar com a mensagem, ou sei lá, mas existe. Está ali, está posto. Quando tu pensa no blues, no jazz, tudo isso também é poesia. Então, acho que é... Eu sou apaixonada, né? Eu não faço falar, eu fico falando. É um sustento, né? E falando disso, você esteve no Rio de Janeiro, né? Daí a gente consegue enxergar como que a arte chega em toda parte e como isso acrescenta facilmente na gente, né? Quando a gente aceita a importância da arte. É, acho que sim. A arte... É que a arte é afastada da gente, né? A gente, a artista, a gente vê como vagabundo, como marginal, como pedinte. Aí a arte que chega nas escolas, muitas vezes, é uma arte branca do século XIX, da Europa. É distante. É exatamente, rebuscada, o clássico, os cânones, né? E a gente não consegue entender que aquele senhorzinho que fica na esquina batendo palma, fazendo trova, ele é um artista. Ele tá usando a palavra. A gente não consegue entender que a tia que trança o cabelo e fica ali contando histórias, né? Do passado, histórias do lugar. Ela é uma artista. Ela tá usando a palavra. Então, fica muito separado as coisas e fica como algo que não é nosso. Algo que não fala da gente. Algo que, muitas vezes, nos desempodera de ser. Você falou desse eixo Rio-São Paulo. Inclusive, você esteve no Rio-Voltor. Chegou hoje, basicamente? Cheguei ontem à noite. A gente vê que não tem diferença da arte criada nos locais, né? Basicamente, a gente tá falando a mesma linguagem. Sim, é isso. Foi uma experiência incrível, né? Porque são vários artistas de vários lugares. E tu tem momentos de intimidade, outros momentos que não são de intimidade. Mas tu percebe o quanto... O que vibra em todos é algo que une as pessoas, né? É totalmente diferente as realidades, as vivências. Mas, muitas vezes, vai acabar tendo o mesmo verso. Ou um verso que quer dizer a mesma coisa. Porque somos seres humanos, a gente sente coisas parecidas. Cada um do seu jeito. Mas todo mundo sente raiva, sente medo, sente angústia. Se apaixona, se decepciona. E poesia, querendo ou não, fala disso também. Ela também pode falar da realidade social. Ela também pode falar coisas técnicas. Mas ela também, na minha concepção, na minha humilde concepção, a poesia nasceu pra falar o que a boca não consegue expressar. Sabe? Aquele momento que tu não consegue expressar o sentimento. É o momento que eu recorro pro papel e pra caneta. Eu recorro pra poesia. É o sentir, né? A poesia é a tradução do coração, né? Exato. Exato. Natália, manda mais uma sua pra gente ouvir aqui. Pra gente apreciar um pouco da sua arte. Tá, tá bom. Vou mandar mais uma. Ai, fiquei nervosa. Fica tranquila. É da pele preta que essa voz fala. Em nome da negrura dos meus sentimentos, eu afirmo os acordos sórdidos e os falsos consentimentos. De quem teve seus direitos negados, suas terras roubadas, a cultura assassinada e as vidas. As vidas são deixadas à mercê do tempo, do descaso, da violência. Só que eles não contavam com a nossa resistência. Eu sou brasileira. Do projeto de Brasil que deu certo. Clareou, acendeu e consumiu. Essa é a pátria que nos pariu. Onde grilagem, milícia, estupro é tão comum que nem gera tumulto. A juventude arrancada das ruas. Terceira maior população carcerária. Indígenas, quilombolas, arrancados pela especulação latifundiária. Das nossas raízes, eles querem arrancar todas. Do nosso ventre, à nossa alma. Depois perguntam por que é que eu não tô calma. Eu sou filha dessa terra, invadida por filhos da ignorância, que matam todos os dias as nossas crianças. Na bala perdida, na água poluída, na comida envenenada, na floresta devastada, nos matam. Tiram nosso direito mais humano de ser. Vistos como não humanos, temidos como meta-humanos, em empregos subhumanos. Assim, se passam anos, gerações, é o mesmo sistema colonial. Só que agora, com o filtro do Instagram. A negrura dos meus sentimentos e a paixão pelo mate Guarani me trouxeram até aqui. Eu sou filha dessa terra Ibirapitanga. E eu quero rio pra beber e banhar, semente pra colher e pra plantar, fogo pra cozer e alumiar. Eu sou filha dessa terra. E dela, ninguém vai me tirar. O que é aro? Perfeito, maravilhoso. Tchá, 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 tchá. Eu vi essa sua performance no seu iso, e recentemente você colocou, né? Sim, sim. É que, tem, é assim, tem poesias que ficam por momentos, né? São momentos. E essa poesia, essas duas, na verdade, são poesias minhas que eu construí pra uma apresentação na Flup 2020, que eu fui convidada pra participar do Slã Queer, que era o Slã LGBTQIA+. Explica pra gente, que não conhece a Flup. O que é a Flup? Ah, é a Feira Literária das Poesias, das Periferias, opa, das Poesias. É uma feira internacional, assim, é um momento de muita união da literatura brasileira, né? É um espaço que tenta trazer a periferia para o centro, ao mesmo tempo que é um grande evento, né? Assim, patrocinado pela Globo e tudo mais. E é um festival que em 2019 eu tive a oportunidade de estar como ouvinte, né? E era uma Flup de mulheres negras. Então, vi Preta Rara, li a de Itamaracá, né? Artistas de vários países, assim, porque existe um campeonato internacional e um campeonato nacional de poesia falada, né? Islãs, que acontecem nas Flup. Então, em 2020, eu fui convidada para o Islã Nacional, que foi um Islã com a temática Queer, que é uma temática LGBTQIA+. Então, enquanto mulher bissexual, eu fui convidada, mulher negra, bissexual. E essas poesias, infelizmente, não passei porque tinha muita gente brava e eu confesso que eu sou muito mais do verso livre, muito mais do sarau do que aquela gana da competição. Mas foi incrível a experiência e eu tentei trazer um pouco dessa mensagem, assim, do Brasil que queremos, sabe? O que é que está acontecendo no nosso país para além do racismo, né? O racismo ambiental, o racismo estrutural, as desigualdades, o desmatamento, a falta total de amor e cuidado que a gente está tendo com a nossa terra, assim, enquanto filhos dessa terra, né? Que do barro viemos ao barro retornaremos filhos de Nanã. Então, eu estou tentando passar essa mensagem, assim, um pouquinho para a gente refletir e também conectar a cidade, o asfalto com a natureza, com a mata, juntando o slum e o ambientalismo que vive dentro de mim também. E é assim que surgem suas poesias, da construção do que você sente, do que você vê, do que te incomoda? Totalmente. Meu sofrimento. É muito difícil, assim, né? Tem muitos, conheço muitos colegas que conseguem, tu me diz assim, faça uma poesia de tal. A pessoa vai lá e faz. E eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu preciso sentir aquilo. Eu faço poesia sobre o que eu sinto, sobre as coisas que me tocam. Se é um relacionamento amoroso, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou indignada com alguma situação, se eu estou revoltada, se eu estou querendo compartilhar um sentimento no mundo, um pensamento. Então, eu me baseio muito nisso. Então, o podcast foi feito para você, né? Poesia para sentir. É, isso mesmo, de verdade. Foi o melhor lugar. Natália, me fala, fala os seus arrobas para a gente, como as pessoas te encontram. Me fala aí, eu estou sabendo que você está construindo um livro seu, só seu. O meu arroba é arroba Natália Pagô, sem H, e é P-A-G-O-T. Tem no final, pagou, mas é mudo, tipo Peugeot. Então, a Natália Pagô no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube também. Tem alguns conteúdos meus. Eu tento trazer um pouco de tudo isso que eu faço, trazer um pouco dos eventos que eu estou, o material que eu estou produzindo. Já fiz um pouco de cada coisa. na pandemia, fiz uma série de receitas biodiversas, porque eu estava trancada em casa e quis compartilhar também um pouquinho dessa sabedoria das plantas, trazendo alguma alimentação biodiversa. E o meu livro vai sair, não se sabe como, não se sabe quando, mas ele já está sendo construído, assim, eu tenho muito esse desejo, há muito tempo, na verdade, de ter uma publicação um solo, um livro. E vamos ver como que vai acontecer isso aí. Antes disso, tem dissertação de mestrado, com certeza. Então, são várias escritas aí que estão acontecendo. A vida está bem corrida. mas, se alguma editora quiser, alguma parceria, Natália pagou, bora conversar. Fica a dica, sigam essa artista incrível, conheço o trabalho dela que é diário, e também sigam nossas plataformas do Estado Play, o Estado Online, e as minhas, poeta, arroba poeta belo, e oficial do Poesia para Sentir, arroba poesia para sentir, oficial. Eu agradeço muito a Natália, e vou ler aqui a poesia que foi feita durante nossa conversa para finalizar. Muito obrigado. Caramba! Tá bom, só vou deixar também para o pessoal o arroba poetas vivos com X, no último O, para o pessoal também acompanhar o trabalho do coletivo, que sou eu e mais seis colegas, e é um trabalho incrível, mais a galera lá do Acre, Então, arroba poetas vivos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Instagram. Opa, repeti algum, né? É isso aí, povo, acompanha lá. Repetindo que as pessoas seguem, ativem os sininhos, colocam para ser notificado lá, pessoas. Vamos lá. Viral, raiz do tudo, o sentir oral, vaga, intrusa, nas horas, invade o direito, na voz rouca, no desgaste, do poder, ser o conhecer de si, no samba dos pés, para chegar onde tu queres, se publica, publicar, e quem sabe, viralizar. Arrasou, hein? Rapidinho fez a poesia. que demais, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, é muito bom a gente fazer essa conexão de poeta, manda todos os eventos aí, vai se eu consigo conhecer o Mato Grosso do Sul, olha que delícia que ia ser. quem sabe a gente consegue uma conexão maior aí, vamos aprofundar isso. Com certeza, com certeza, muito obrigada a todo mundo aí da produção, da equipe, pessoal que está fora do quadrado, que eu sei que também foi uma equipe massa aí, para a gente conseguir fazer esse podcast. Muito obrigada a todos que ficaram ouvindo até agora, foi um grande prazer poder trazer um pouquinho da minha arte, um pouquinho da minha personalidade aí, enquanto poeta, e pessoa. A gente agradece, a gente estava aqui atrás, a gente era o Wanderson Lara e o Berlim. Muito obrigado, gente. Nas tardes de domingo Tudo pode mudar Tudo, tudo mudar